Boa noite amigos do canal Futebol Virtual Games Vamos para mais um episódio no modo carreira Com o FG Sade após a vitória sobre o Sport Agora vamos enfrentar o Rio Ave Com 15 pontos, o Rio Ave ocupa a última posição É a chance do FG subir cada vez mais na tabela Oitavo colocado, se vencer vai a 36 pontos Então vamos manter o pé no chão Porque o FG é assim, ele vence a equipe lá na parte de cima da tabela E depois tropeça para uma equipe inferior Então o time tem que ter muita concentração nessa reta final Para buscar uma vaga em uma competição europeia Você que está chegando, dê sua curtida e inscreva-se No canal Futebol Virtual Games e clique no seu e-mail E aí acho que Futebol, as mensagens chegando Os jogadores foram para a seleção Corona, Oliver e o Urit O Armani, né, sempre fazendo questionamentos Reclamando, né, porque a competição europeia Uma Champions League não dá, né Vamos para o jogo Vencimento do time aqui O Corona, né, ele serviu a seleção Alguns jogadores estão felizes Outro não, o caso do Messi O Guivardiol Mas é um elenco muito grande, né, galera E essa é a equipe que vai a campo A enfrentar o O Rio Ave O Capivara Park O Gabi Leite ali, né O banner do Gabi Leite Veja ali só Com moral com a torcida O Gabi Leite Na série de bola aí o FG Começa o jogo para a FG E o Rio Ave Enfrentando o Lanterna na competição É a chance do time de lanchar, né E o Lionel Messi A equipe da parte de baixo da tabela Sempre é complicado O PJM dominou É o São Cleis Fez o giro o Lionel Messi Gabi Leite na área Lionel Messi segurou mais atrás Para o Morais Para o Morais Seu Pitbull O PJM Nicolás O Fábio Ronaldo na marcação Toca a bola O FG Tente envolver Aí o Rio Ave No meio tem O Elson Cleis Perdeu a bola Rodrigues recupera O Elson Cleis Aí embaixo Na sua telinha Está a escalação O FG Sade Né, Armani Mussi Salibas Guardião Morais Pitbull O Elson Cleis PJM Messi Souza E Gabi Leite E agora do Rio Ave Vejam aí O Fábio Ronaldo subindo Aí tem o Jonathan no gol Nós estamos ligados aqui no jogo Chute para o gol O Armani pegou com o pé Vai na bola o Eronani São Fábio Ronaldo O PJM já avança Rolou ali pro Alex Souza Gabi Leite Messi Porque vai passar o Moraes Marcou bem ali o Costinha Não, o Elson Cleis Não, o Elson Cleis A direita pro Nicolas Moussi Aí tá o Graça Perto ali o Jakubu A gente joga com seriedade O FG Sade 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 A obrigação do FG É vencer aí o último colocado na competição O time quer brigar por competição europeia Não pode sequer pensar em um tropeço Alça Bola pelo meio Apertou ali o Elson Cleis Ganhou É o Jakubu Tira a defesa Muitos erros de passe Aí tá o Jakubu Foi travado Chute pro gol Bate e rebate Aí é o São Cleis Vem pra cima Rolou pro Messi O Messi inverso o jogo lá pro Nicolas Dominou o Nicolas De primeira pro PJM Que bolão pro PJM Será que chega? Chegou pro PJM Na raça E na segunda Marcador Ele não conseguiu passar Rapaz O tapa na frente Segura essa Salibar Salibar Como melhorou o nível defensivo do time do FG Sade Aí o proprietário Vasco Porfírio Já Falou que vai trazer um jogador jovem Para a posição Olha o Joca Nicolas Mussi bobeou ali Bola no meio Chute pro gol Bateu no Armani Salibar de novo Olha a marcação em cima Olha a marcação em cima Olha a marcação em cima Do Rio Ave Em sete minutos O Paminondas Reclamando muito O Moraes passou na esquerda O Moraes traz por dentro Para o Gabi Leite O Messi também atrapalhou a jogada do menino Deu graça Tem a bola no meio O Joca Por ali Seu Fábio Ronaldo Fábio Ronaldo avança E lá vem o Rio Ave Salibar Alex Souza O Gabi Leite pediu Que bolão pro Gabi Leite Partiu pra cima da defesa Gabi Leite Fez o drible Gabi Leite O Graça Recupera pro Rio Ave Dois minutos Zero a zero Paminondas com um cara De preocupado No banco de reservas Se der o Joca Rolou no meio Joca Ganha ali o Nicolas Mussi Chamou o PJM Avança O PJM Avança com tudo Sai na marcação Bola pro Gabi Leite Foi desarmado Na hora do Sobrou pro Pitbull Olha o gol pintando Jonathan Spalma pra Corner Spalma pra escanteio Goleiro Jonatas Chegou ali o FG Aí o Sankler na bola Cruzamento Tem o Messi por ali A cabeçada do Messi Não foi legal E do Joca ganhou O Fabio Ronaldo O Salibar vai ter dispensas No fim da temporada A barca vai passar Os jogadores vão embora No FG Sad Já sabíamos disso Aí tá o Salibar Aí tá o Pitbull Gabi Leite Pediu Se dá o Alex Souza Moraes Messi passou Ah Moraes Aí você quer brincar Você quer brincar muito Al Moraes É o Sankler E termina o primeiro tempo Neymar Tá na mira No FG Sad Segundo tempo De jogo Cristiano Ronaldo Também Na mira Da FG Sad Pretensão De um quarteto Olha só Imagina Na esquerda Pro Messi Ah o Messi Trazendo ali Pela esquerda O Costinha Acompanha Leonel Messi No meio Tem o Pitbull Tocou Pro Gabi Leite Fez o giro Foi desarmada A marcação é firme Nele A bola longa Vem ali O Nicholas Moussi Vai curtinha Olha a bola É pro Messi Messi brigou Ganhou Chutou pro gol O Jonathan pegou O Thiago O Thiago É no alto Gabi Leite E o Messi Impedido Impedimento do Messi A bola longa A bola longa O Alex Souza Bora longa Aí no meio Tem o Iacobu Deu ladrão Seu Alex Souza Prende mais Prende mais Prende mais a bola O Alex Souza Tem hora Que ele prende mais Seu PJM É um jogo difícil O PJM é um jogador Muito Muita disposição física É o Pitbull Ganhou Invertei Invertei Errado Iacobu Iacobu Botou na frente Não pode deixar Não pode deixar Sai Armani No gol Armani Operou Milagre Ainda insiste O Rio Ave Armani De novo Duas vezes O goleiro Argentino Salvou No FPG Lá vem de novo O Rio Ave É o lanterninha Que é aprontar É o lançamento É o Alex Souza Não está com passe legal Olha o Joca Botou na frente O Joca Invariol Sai na marcação Aí no meio Rolou O Rio Ave Chegando Chutou pra fora Canal Futebol Virtual Games Aqui Seu jogo Vira realidade 62 minutos O Rio Ave Vem pra cima Esse daí é o Guivar de Olmo E a falta Nele Cartão amarelo Aziz Yakubu O Rio Ave Estão Se informou Ás Cap... Ás 2 Ás 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 Então, o Elson Gleis, como que marca a equipe do... Olha como marca essa equipe do Rio Ave. Bora pelo meio. Nas costas por Hernani. Armani de novo. Vai embora a longa. Salibar ganhou. Ajeitou atrás. Ih, rapaz, ajeitou atrás. Lá atrás, ó. Rodrigues. No meio para o Hernani. Pode deixar ele girar. Hernani foi travar. Sai do gol, Armani. Joga uma linha. E cinco jogadores. Olha só. Deu certo, hein? Messi ganhou. Se manda, Messi. Para cima do pantalão. Sou mais você. Leonel Messi contra o pantalão. Fez o giro. Grande jogador. Rolou atrás. Para o Gabi Leite. Jonathan pegou. Grande defesa do goleiro. Jonathan. Que jogador. Se deixou o pantalão de fuça no chão. Olha o Elson na bola. Bola curtiu ele para o PJM do jeito que o PJM gosta. Isso, PJM. Faz o drible. Hum, não deu certo, né? Aí se manda, olha o Fábio Ronaldo. Olha o Salibá. Não deu certo, olha o Salibá. Lá vem o Rio Ave. Lá vem o Rio Ave. E... A bola no meio ali para o Pitbull, hein? Que jogada para o Pitbull. Avançou o Pitbull. Pitbull. Rolou. Atrás para o Souza. Para fora. Perdeu. Alex Souza. O gol livre. Recebeu livre. Chutou para fora. Impressionante. O gol com Alex Souza perdeu, hein? Olha o Salibá ganhou. Está no peito ali o Gabi Leite, hein? Bora para o Messi. O Pantanão agora tem dois. Dobrou em cima dele, né? Moraes. Dominou atrás. É um passe. Efejei agora botou um 4-2-4, hein? 80 minutos. O Rio Ave está ganhando um pontinho fora de casa. O Paminondas está enlouquecido, hein? Enlouquecido. É para a Minondas. O Rio Ave tocando a bola. Que time chato, hein? Toca a bola o Rio Ave. 83 minutos. Nicolas Mussi. Cruzamento para a área. Armani defendeu. Agora é a hora do contra-ataque. A bola para o Messi. A bola do Messi. O Moraes dominou. É, Moraes. É agora, mas vai passar o Messi. Mora para o Messi. Se mandou o Messi. Tem o Gabi Leite. Recebeu o Gabi Leite. Botou na frente. Vai, Gabi Leite. Vai, Gabi Leite. A pancada para o gol. Gabi Leite. Jonathan defendeu. 87 minutos. Tem que fazer o gol. Cortou por baixo a defesa. Seu pantalão. Deu dois. Já cresce na pena. O hábito do Iacubu. Ganha ali. Tem poucos minutos. E Vardão avançou. Bola para o Gabi Leite. Bola. Botou na frente. Vai, Gabi Leite. Perdeu a bola e terminou o jogo. Zero para o FG. Zero para o Rio Ave. Torcedor está na bronca. Olha o torcedor FG. Empata com o último colocado. E aí complica muito. Complica muito a situação do FG. Desempates aí. Estatística do jogo, né? Olha aí. Nove finalizações. Cinco, onze do Rio Ave, né? Batei na entrevista pós-jogo. Esse empate não foi debongrado, né? Até sem gols. O Otávio colocado 34 pontos. Defesa portimonense sobe. Olha só. É de quatro pontos apenas. É de quatro pontos apenas. Não tem nada perdido ainda não. Mas vai enfrentar um clássico portimonense. Para se aproximar, né? Esse empate aí não foi nada bom. Se tivesse vencido, estaria lá em cima com 36 pontos a dois pontos. Ainda tem chance, né? A diferença caiu. Mas o time tem que fazer por onde? Vai terminar. A rodada ajudou o FG. Terminando aí na mesma oitava posição. Mas o time vai ter que não pode tropeçar para a equipe, como foi o caso do Rio Ave. Esse ponto pode faltar aí na hora lá na contagem final para o FG. Que vai enfrentar o portimonense na próxima terça-feira. Você vai acompanhar aqui. Muito obrigado a todos. Deixe sua curtida. Inscreva-se no canal Futebol Vistar Games. E clique no sininho. Canal Futebol Vistar Games aqui. Seu jogo vira realidade. Inscreva-se no canal.